Fala minha família, tudo beleza? Fabão na área e hoje para mais um vídeo para que possa ajudar a vocês a estar ligando as chaves, liga e desliga, chaves on off de dois terminais. Com essas chaves nós podemos ligar as baterias, o alternador, lend light, strobo light, enfim, diversas funções podem ser associadas a ela. E tudo o que a gente precisa é apenas de duas conexões, um fio que vai ser ligado em um terminal e na porta que nós habilitarmos no SimVim e o outro fio vai ser ligado ao terra. Essas chaves eu tirei de um projeto que eu tinha aqui quando estava utilizando o SimVim para o X-Plane e estou tirando de lá para estar colocando aqui no 2020. Antes de irmos mais para o vídeo, eu queria agradecer pelos 300 inscritos, na verdade um pouco mais de 300 inscritos, que estão aí no canal, acompanhando, deixando like, comentários. Quero dizer muito obrigado pelo feedback de vocês por estarem comigo aí nesse projeto, beleza? E já quero aproveitar aí, você que ainda não é inscrito, aproveita para estar se inscrevendo, deixe o seu like, deixe um comentário, a sua dúvida, para que eu possa aí tentar te ajudar. Talvez a sua dúvida também possa ser a minha e assim juntos possamos encontrar uma solução para ela, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo, deem início ao projeto de vocês, os componentes são baratos. Essas chaves aqui custam não mais do que R$3,00, tem uma boa qualidade, tá bom? Tem chaves maiores, né? Vou mostrar aí outros projetos que vai servir para o trem de pouso. Eu já fiz a encomenda, mas infelizmente atrasou, mas assim que chegar eu vou estar gravando o vídeo aí desses novos componentes, beleza? Então sem muita conversa, vamos lá ao vídeo, que é o que nos interessa, beleza? Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês. Bom galera, então mostrando agora aqui com um pouco mais de detalhes, né? Temos aqui a chavinha de dois terminais, tá? Uma chavezinha bem simples aí, onde um terminal nós vamos estar ligando aí na GND e o outro na saída, onde nós vamos atribuir o valor dele dentro do MobFlight, tá certo? Como eu falei, essas chaves aqui eu tirei de um projeto antigo, tá? Vou estar reutilizando elas enquanto não chegam aí as minhas novas chaves, tá legal? Bom, provavelmente você vai querer ligar não apenas uma chave, né? Vai querer ligar várias dessas chaves. O grande lance é o seguinte, né? Na verdade a dica que eu dou é o seguinte. Você, tá vendo que só tem dois terminais, certo? Então você vai precisar de um terra pra todas as chaves e uma saída aí pra cada uma delas, né? Então por exemplo, siga aquela dica que eu dei das portas, pra sempre ficar organizado. Ah, eu vou ligar 10 chaves. Então você escolhe a porta, sei lá, 40, 41 até a 50, só pra ficar as chaves, entendeu? Aí vamos lá. Aqui, olha só como é que você vai ligar o terra pra todas as suas chaves. Você coloca elas na mesma posição, tá vendo aqui, ó, a marquinha, ó. Tá vendo, ó, tudo na mesma posição, ó. Todas as três. As chavinhas pra baixo, bonitinho. Aí você escolhe um terminal. Tanto faz aqui um terminal sempre o terra. Outro terminal sempre o sinal. Por exemplo, esse terminal de cima aqui, eu vou soldar um fio nele e vou ligar um fio aqui no de cima. Eu vou soldar daqui, né, daqui pra cá, pro de cima. Depois do de cima pra cá. Por que que eu tô falando pra manter a mesma posição? Porque as chaves, quando você botar pra cima, ou elas vão ligar, né, no caso vão desligar. E quando colocar pra baixo, elas vão ligar, né, ou o contrário, você escolhe aí. Se ficar ao contrário no seu projeto, é só você gerar as chaves depois. E os fios estando soldados assim, se você tiver que virar as chaves pra essa posição, fica mais fácil de gerar todas elas. Ah, mas e o fio pra ligar? Vamos supor que eu vou ligar só essas três chaves. O último aqui, só do último, que eu vou ligar lá no terra do meu arduino. Tá bom? No caso, no vídeo de hoje, eu vou tá ligando apenas uma chave pra tá fazendo a demonstração. Mas aí é só você soldar dessa forma que eu te falei aqui, ó. Fica mais organizado, tá bom? Então vê aí a distância do seu projeto, pra também não ficarem as chaves muito separadas, tá? Que se não for possível, isso é melhor quando você tem as chaves sequenciadas. Então tá lá o seu painel, né? Você tem uma chave aqui, outra aqui, outra aqui, uma do lado da outra. Mas você faz isso, tá bom, pessoal? Bom, galera, eu não sou muito bom com solda, não. E quando vocês estiverem soldando, muito cuidado, tá? Pra não deixar o ferro muito tempo aqui, em cima do terminal, senão ele vai aquecer o terminal. Ele vai soltar ali do contato, tá? Então só um toquezinho, com muita calma, tá? Lembrando aí que eu não sou um expert em solda, tá? Então você encosta aqui com cuidado. Vem devagarzinho. Beleza, ó. Soldou ali. É isso, tá lá. Cuidado pra não se queimarem também. Se puderem ter uma garrinha como essa, ajuda bastante também, tá? Depois eu vou vir com a pistolinha de cola quente, jogar por cima da solda aqui, ó. Pra poder tá vedando todos os contatos, tá? Beleza? Então é isso aí. Agora nós vamos lá pro Arduino, pra fazer a conexão no Arduino e posteriormente a conexão, a configuração no software. Beleza? Então vambora. Bom, então aqui no nosso Arduino, Arduino Mega, já tá conectado aqui, mas deixa eu... deixa assim mesmo. Quando você for ligar os fios, você liga com ele desconectado do computador, tá? Pra evitar qualquer tipo de acidente aí e tudo mais. Não queimar só a plaquinha. Aqui eu tô sem as vias, tá? Aqueles fiozinhos que já tem os terminais, que eles ainda não chegaram. Então eu coloquei também, não tenho nenhum aqui pra soldar. Aí eu liguei direto aqui na placa, assim, mas eu não indico fazer isso não, tá, pessoal? Só fiz isso pra mostrar aqui na gravação do vídeo. Porque senão fica solto, aí fica dando mau contato, é horrível. Eu não gosto de coisas com mau contato. Então como é que eu fiz aqui, ó? Um dos terminais, deixa eu mostrar a chave, ó. Tá vendo? Eu soldei aqui um fiozinho preto e outro fiozinho verde. Opa, deixa eu pegar um... Um foco aqui, beleza. Então, ó, tanto faz o verde ser o terra ou o preto ser o terra, tá? Então aqui na placa eu conectei ali, ó. O verde é o meu sinal, tá na porta 52. E o preto é o GND, sem mistério, tá vendo? Então agora nós vamos lá no MobFlight pra tá fazendo aí a configuração da nossa chave. Ela vai ligar a nossa bateria. Beleza, galera? Então vamos lá no MobFlight agora. Muito bem, pessoal. Então agora vamos aqui ao MobFlight pra estar criando o nosso... A nossa configuração do botão da bateria. Beleza? Então com o MobFlight aqui aberto. Percebam que nesse vídeo já estou utilizando a versão 9.0, tá? Aqui em cima, ó. Diferente aí do último vídeo, beleza? Então o Sebastian aí fez uma atualização. Então vamos lá. Aqui nós vamos adicionar o nosso dispositivo, né? Você clica em MobFlight módulos. Depois clica aqui em Arduino, tá? Que vai aparecer aqui tudo que já está ligado nele. Nós vamos adicionar um dispositivo aqui, ó. Device, tá? Seleciona. Qual dessas opções que nós vamos escolher? Vamos escolher o botão, né? Button. E o MobFlight, ele interpreta essas chaves on-off como se fossem botões, tá? Então é só você selecionar aqui o botão. Vem aqui no pino. Seleciona o pino que você conectou lá no Arduino. No meu caso aqui foi o pino 52. Beleza? E vamos dar o nome. Uma coisa que eu estou modificando aqui no meu projeto que está facilitando mais a ida é o seguinte. No nome do meu dispositivo, eu estou escrevendo a porta que ele está ligado. Por quê? Eu desmontei um painel de rádios aqui e depois fui ligar. Eu tive que ficar toda hora olhando qual porta estava nos meus dispositivos. Então o que eu estou fazendo? Vou colocar a porta e a função, que vai se chamar bateria. Bateria on, off. Beleza? Então aqui, ó. Bateria on, off. A gente bate. Mas você que sabe. Então já está ali o nosso pino. O que eu vou fazer agora? O upload para a memória do Arduino. Clicando aqui nesse verdinho, ó. Beleza? Carregamos. Agora o seguinte, pessoal. Nessa versão, eu notei um bug. Que bug é esse? Nas outras versões, quando eu fazia o carregamento do Arduino, ele já reconhecia direto o Arduino. Eu clicava aqui e já funcionava legal. Só que nessa versão, ele não está reconhecendo. Ele faz o upload ali da programação, mas é como se ele desconectasse o Arduino. Eu vou, inclusive, na data desse vídeo, eu vou estar fazendo um report lá para o Sebastian sobre isso. Não sei se é só comigo, porque eu vou dar uma lida ali na comunidade para ver se está acontecendo com mais alguém. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Desconectar o meu Arduino, caso isso também aconteça com você, e vou fechar o MobFlight. Agora eu reconecto o Arduino e abro o MobFlight. Beleza? Vou pegar ele aqui. MobFlight. E pronto. Aí sim, está escaneando meus Arduinos. Vou jogar aqui. Ok. Submitor. Beleza. Aí sim. Aí agora ele está reconhecendo o meu Arduino e o meu dispositivo. Aí eu percebi isso. Então agora vamos colocar, dar a função para esse botão, porque o botão só foi programado no Arduino. Então vamos vir aqui em input. Vamos dar um double click aqui e colocar o nome, né? A função dele. Vai ser bateria on off. on off. Aí vamos clicar aqui, nas três pontinhos. Depois, input. O módulo é o Arduino que você está conectado. Se você der nome para o Arduino lá, facilita. Infelizmente, ainda o MobFlight não aceita o multiplexador de canais. O que faz o multiplexador de canais? Ele transforma uma porta do Arduino em outras 16 portas. Então isso ajuda muito, porque com o Arduino a gente consegue ligar mais coisas. Então, por exemplo, se eu quisesse ligar 16 botões, eu ia precisar só de uma porta, utilizando o multiplexador de canais. Mas isso ainda não é possível. Vamos aí torcer para que em breve seja. Então, como não é possível, o que você faz? Vai dando o nome aos seus Arduino. Se você está usando dois, três Arduino, coloca ali. Ah, esse Arduino aqui é rádio e display. Então você bota rádio e displays. Ah, isso aqui é só de chaves. Então coloca chaves. A gente facilita aqui na hora. Está vendo? Dispositivo. Vamos selecionar aqui. Está vendo? 52, bateria on-off. Facilitou já. Ele está na porta 52. Então o que a gente vai fazer? On-Press. Vamos selecionar o tipo de ação. É um evento do 2020. O grupo standard. É o grupo padrão. Então isso vai funcionar aí para a maioria das aeronaves. Se for uma aeronave específica, ele já tem aqui várias aeronaves. Tem para o CRJ, para piloto automático. Está vendo? Várias funções. CRJ Master. Se você clicar nesse CRJ Master, ele tem o Warn Press, Warn Release, Couch on Press e Couch on Release. São aqueles botões. Então você pode também programar botões para estar acionando. Aqueles que acendem a luz, né? De Warn. Enfim. E também tem outras aeronaves aqui que foram adicionadas. O A320 da Flyby War. Tem aqui o Asobo A320 também. Para as funções do overhead. O longitude, parte elétrica. Está vendo? Tem várias aeronaves. Até o helicóptero, eles já colocaram aqui. Então cada atualização, cara, você baixa lá com o pessoal dele. Tem feito maravilhas. O TBM, tá? No nosso caso, eu vou colocar padrão que vai servir para muitas aeronaves. Aí aqui o evento é o quê? É a bateria. Só que o que eu quero? Eu quero que para cima, ele ligue a bateria e para baixo, desligue. Certo? Olha só uma coisa interessante. Então eu quero uma função chamada Toggle, né? T-O-O-G-L-E. Que é exatamente isso. É ligar e desligar. Então vamos aqui, ó. Em T... Aqui, ó. Toggle, né? Toggle, ó. Toggle. Tá vendo? E vamos encontrar aqui bateria. Master Battery, né? Que é a bateria geral. Tá aqui. Encontramos. Damos um OK. Beleza? OK. Selecionamos a caixinha. E vamos dar um LAM. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Vou mudar aqui só para essa tela. Ver o que que acontece, gente, ó. Vou ligar. Ih, ó. Aconteceu nada. Olha lá. Não aconteceu absolutamente nada. Estou com o meu botão. Foi configurado. E não está ligando a bateria. Certo? O que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no Mob Flight. Vamos dar um Stop aqui. Vamos vir aqui, ó. Nesse botão. Tá vendo o que é quando está pressionado? Vamos escolher a opção quando ele estiver livre, tá? Ou aqui também, ó. Pode vir aqui. Master Battery. Vamos testar outro. Vamos ver se outro funciona. É... O alternador. Vamos testar o alternador. OK. Vamos dar um RUN. Vamos ver agora o que que acontece lá, ó. Ih, o alternador funcionou. Olha lá. Ó. Só que ele está funcionando apenas em uma posição. Quando eu coloco a minha chave em uma posição, ele não faz nada. E na outra, ele desliga o alternador. E voltando, ele liga. Então, o que que a gente vai fazer? Vou voltar aqui no Mob Flight. Vou dar um Stop. Vou dar aqui nos três pontinhos, ó. Um clique. Vou selecionar aqui, ó. Tá vendo? Quando ele estiver pressionado, ele está ligando o alternador. Ou desligando. Fazer a mesma coisa com a bateria. Só que no On Release, eu também vou fazer a mesma coisa. Microsoft Eventos. Standard. Vou procurar aqui, ó. Vou digitar T. Ele já trazia aqui pro Tzinho. Cadê Master Battery? Selecionado. Dá um OK. Dá um ON. E vamos ver o que que acontece agora. Ih, funcionou. Pra uma posição. A bateria ligou. E na outra posição. A bateria desligou. Olha que coisa interessante, né? Então, pessoal. O lance das chaves. Tomem cuidado ali com isso. Tá? Então, recapitulando aqui, ó. Dá um Stop. Você vem aqui. E seleciona a mesma função. Pra quando estiver pressionado. E quando estiver solto. Porque aquilo que eu falei no início. O Mob Flight, ele interpreta essas chaves. Como um botão. Um Push Button, por exemplo. Então, eu aperto aquele botão. Ele tá pressionado. Né? Enquanto eu tô com o dedo apertado. Se eu solto. Ele, né? Vai tá livre. Digamos assim. Então, você dá a mesma função. Pra essas duas posições. Tá? E aí, funciona direitinho. Tá bom? Aqui, ó. Ligando. Não esqueci de dar um RUN, né? Eu, Mob Flight. Pegar ele aqui. Veio pro... Aqui. Beleza. Deixa eu dar um RUN aqui, ó. Dá ele pra cá. Agora sim. Desligou. Tá vendo? Ah, Fábio. Pô, só. Eu não tenho chave suficiente. Eu queria, então, dar essa função tanto pra bateria, quanto pro alternador, por exemplo. Eu vou... Eu gosto de voar o Piper e tudo mais. Ou o Sesna, né? Que também tem essa função. Aqui, ó. Ele já tem essa opção. Tá vendo? Master, Battery e Alternador. Juntinhos. Então, você seleciona aqui. E também seleciona aqui. Olha lá. Pronto. Agora, down run. Joga isso aqui pra cá. Ele vai ligar. Desligar os dois, ó. Tá vendo? Olha lá. Ligou bateria e alternador. Desligou bateria e alternador. Tá bom, pessoal? Então, no vídeo de hoje, é isso. Tá bom? Aprendemos aí a ligar as chaves, tá? Aguardem aí os próximos componentes a chegarem. Vou estar fazendo novos vídeos, tá? Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre... Ligando um display LCD em que... Parecido com aquele do piloto automático do Sesna. Quando nós ligamos a função do piloto automático e aparece lá no display. Então, por exemplo, você apertou, ativou o AP, né? O Autopilot. Lá no displayzinho aparece AP de Autopilot. Depois, então, ligou o nave. Lá aparece nave. Ligou o HDG. Aparece o HDG. Tá bom? Bem como ali também de forma digital, a gente pode deixar só no piloto automático. A vertical speed e a altitude, né? Fica bem interessante aí também. Tá bom, pessoal? Então, eu quero mais uma vez agradecer aí a todos vocês. Onde eu pude alcançar essa marca aí de 300 inscritos. Confesso que eu tô muito feliz por isso. Tá bom, galera? E continuem compartilhando, dando like. Mantendo a frequência aí no canal, beleza? Então, é isso. Desejo aí tudo de bom pra vocês. Espero que o projeto de vocês continue a caminhar, tá? E tendo dúvidas ou então alguma curiosidade, alguma sugestão. Deixa aí, cara, nos comentários pra que eu possa estar lendo. Né? Tem uma sugestão mesmo, uma crítica, o que melhorar, o que fazer. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Não deixa de dar o like. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. E fui!